Na porta do Imas, vários funcionários que chegaram para trabalhar não puderam entrar. Simplesmente, estou assustada. Cheguei aqui para trabalhar e a porta fechada com o estante policial aqui. Nós ficamos muito surpresos. A gente não tem noção de nada do que está acontecendo. Os malotes e os presos foram levados para a sede do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás. Foram cinco presos, entre eles o presidente do Instituto, Sebastião Peixoto. É uma série de falcatruas que iam levar um grande prejuízo ao Imas. Mas foi descoberto a tempo e o que nós vimos no curso da investigação é que também havia participação do presidente do Imas nessas fraudes. A prisão é temporária de até cinco dias. Nove mandados de busca e apreensão foram cumpridos no Imas e nas clínicas médicas ligadas aos suspeitos. Só em uma dessas clínicas de fachada, localizada no centro de Goiânia, teria um contrato de 10 milhões de reais. Constatou-se que ela não tem nenhum funcionário registrado em seu nome. O seu endereço é, na verdade, de uma outra clínica sediada no setor maristo. A empresa de fachada é a Ugem Brás. O dono dela, segundo o Ministério Público, é o ex-diretor de saúde do Imas, Carlos Bahia. O contrato com a empresa começou em 2017 e iria até 2021, caso o esquema não fosse descoberto. Centrou-se a investigação inicialmente no contrato de credenciamento feito entre o Imas e a clínica chamada Ugem Brás. Contrato celebrado em outubro de 2017, no valor de 10 milhões de reais, com vigência de cinco anos. Das investigações que nós participamos nesses últimos anos, foi a que a gente mais sentiu o desespero, o sofrimento das vítimas. Eu acho que quase nenhuma foi ouvida sem chorar, sem virar os prantos lá no Ministério Público, lá no lugar rico. Porque a gente também dizia que ela já dizia que estava sofrendo um poder forte da doença e ainda teve o nome usado, tendo prejuízo psicológico também de uma negação de atendimento. Durante as investigações, o MP descobriu que Carlos Bahia e a mulher dele fizeram uma doação de cerca de 40 mil reais para a campanha política de Welton Peixoto, um dos filhos de Sebastião Peixoto. A gente apurou que o próprio Carlos Bahia e a esposa dele foram doadores da campanha eleitoral do Welton Peixoto, que é filho do Sebastião Peixoto, na campanha eleitoral para vereador em 2016. Então, isso não quer dizer necessariamente que isso foi uma troca de favores, que uma coisa está vinculada à outra, mas com certeza vai ser aprofundado nesse sentido. Os presos foram levados para a CPP e vão ser ouvidos em breve.